Olá e sejam bem-vindos a mais um unboxing Gamer Shop, desta vez com o mais recente teclado mecânico da Chrome, o Chrome KL. A embalagem transmite logo à primeira vista a ideia de um teclado cheio de vida, com um fundo colorido e uma imagem do teclado na frontal, com as suas teclas retroaliminadas em modo de cor RGB. Numa das laterais temos algumas referências às principais características do Chrome KL. E na traseira, alguns dos seus pontos-chave, uma lista completa de especificações, assim como uma breve descrição do teclado em várias línguas. No interior, a acompanhar o teclado, vem o manual do utilizador e um apoio de pulpo. O Chrome KL é um teclado mecânico, com uma estrutura fabricada em alumínio, que lhe confere uma elevada resistência e durabilidade. Na parte de trás do teclado, além dos 4 pés em borracha, tem também 2 pés em plástico, que lhe dão alguma inclinação para melhor conforto. Vem ainda acoplada uma ferramenta para remover as teclas e facilitar a sua limpeza. O cabo é entrançado, tem 1,80m de comprimento e tem conexão USB banhada a ouro, protegida por uma capa de plástico. Sobre o seu forte chassi, podemos contar com um total de 105 teclas mecânicas, 11 delas multimédia, switches KL-READ de resposta rápida e linear, layout português e um sistema de iluminação RGB, com 11 modos de iluminação, incluindo um totalmente personalizável. O apoio de pulso é feito no material rugoso e antiderrapante, e é muito fácil de colocar através do seu encaixe magnético. Este teclado conta ainda com 2 modos anti-ghosting, para que possas carregar em várias teclas ao mesmo tempo, sem que o teclado bloqueie. Tem uma hora interna de 104 kbps para guardar todos os seus perfis e macros, além de um modo gaming para desativar a tecla Windows, evitando assim que o jogo minimize quando carregas acidentalmente na tecla. Uma das vantagens deste teclado mecânico é a sua rápida personalização, através dos atalhos do teclado, sem ser preciso recorrer ao software. Os atalhos vêm todos explicados no manual do utilizador. Têm uma série de opções à vossa escolha, desde personalização de cores, através de 11 modos de iluminação, possibilidade de mudar entre macros, aumentar ou diminuir o brilho do teclado, ou simplesmente aceder a ferramentas simples, como a calculadora. Além disso, inclui já 5 macros pré-definidas para usares em alguns dos jogos mais populares da atualidade. Espero que tenham gostado mais do unboxing. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, os vossos comentários na secção de comentários, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, um grande, grande abraço e até à próxima. Tchau!